Olá três vezes bem-vindo ao canal Alfa dicas no vídeo de hoje vamos fazer uma pequena análise da moeda BRZ com setup 2011 né nós vamos ver o que tá acontecendo nesse último dia e procurar ver se vai ter uma entrada também né então vamos ver já estamos aqui na moeda no tempo gráfico diário tá tempo gráfico diário é recomendado para quem tá começando né nesse mercado de criptomoedas para alterar fazer três é para quem não tem muito conhecimento é você tá vindo vergonha você tá com muito simples apenas três médias móveis né de curto médio e longo período e o curto período é de 5 o médio é de 8 e longo é de 13 então você compra quando tem um cruzamento para cima e vende quando tem um cruzamento para baixo se você compra no gráfico diário você tem que vender no gráfico diário se você compra no gráfico de uma hora você pode vender no gráfico de uma hora ou no gráfico superiores aí você vai depender muito de você tá certo então olha só no último dia que a gente consegue ver uma queda depois fechou teve uma venda aqui ó isso aqui é um leque de venda tá aqui ó a linha a linha amarela linha do corpo lá mas a cinza para baixo significa que é para você sair da moeda nesse momento né no gráfico diário e passou vários dias agora só passou aqui ó deixa eu arrumar aqui passou a regra pronto é passou 17 dias e não deu nenhuma entrada tá no gráfico diário mas deixa eu pensar aqui ó hoje hoje é enorme é e pode ser que daqui a um daqui dois três dias ele vai dar uma entrada da semana vai dar uma entrada e vai ser uma compra quando quando é quando é a entrada a linha cinza vai começar a andar reto a linha azul vai cortar maria depois vai cortar a cinza e amarela vai cortar a cinza e formando o leque de entrada mas não é para comprar para comprar na correção quando a quando o preço voltar para as médias quando o preço voltar para as médias aí sim você compra a moeda comprar a moeda vlz para poder lucrar tá isso no gráfico diário né já no gráfico de uma hora a gente pode analisar o gráfico de uma hora agora com você tá aqui no meu ontem olha só vamos ver se teve alguma entrada hoje e pelo visto a teve olha só como é simples você encontrar uma entrada ó vou mostrar assim tá vou dizer que aqui ó ó cada vídeo que eu dei aqui vai ser uma hora então vamos ver vamos analisar o gráfico de um número 11 na moeda vlz tá olha olha só quase deu uma entrada deu uma entrada certo ó já pode comprar porque o preço ainda tá bem pertinho da linha então eu vou dizer que a gente comprou aí ó né eu vou dizer que a gente comprou bem aqui no 5 mil eu vou arredondar eu vou editar aqui ó como editar que eu vou matar eu vou dizer que a gente comprou um 5420 essa com nossa entrada tá bom então vamos ver o que vai acontecer tá eu vou colocar aqui na prática para você ver como é que funciona você tá com o número 11 e olha só começou a subir olha olha só onde já tá o preço a gente pode subir vamos usar aqui um stop né um stop móvel o amarelo então a gente pode colocar nosso stop já aqui ó subir ou seja quando o preço voltar pra cá a gente vai vender a moeda tá bom é pode você pode trabalhar dessa maneira ou você pode esperar o leque fechar tem duas dessas duas maneiras tá bom então vamos ver o que vai acontecer ó se fosse pra vender já teria vendido tá então vamos ver como é que deu 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 que apenas 90 é 0,93 por cento tá isso aí é vocês que sabem que se você quer trabalhar dessa maneira você vai subir você vai subir o seu stop é uma maneira de trabalhar a outra maneira simples sem se preocupar com isso é o leque né a maneira mais simples de trabalhar e é que vem comigo pra você então vamos ver ó olha só como é que tá aberto ó continua a subir ó você se você já vendeu o stop já tá perdendo olha só deu uma queda mas vamos ficar de olho nas médias tá bom não é no preço ficar no olho nas médias olha só as médias voltou abrir e olha só onde já tá o preço então olha só como é o preço já tá longe da média azul né já tá bem aqui longe da média você já pode vender se quiser então vamos dizer que você vendeu aqui tá você viu o preço aqui não decidiu vender ali vamos ver quanto é que deu vamos ver você comprou aqui na 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 aqui e vendeu aqui na amarela três por cento tá três por cento aqui a gente comprou foi aqui né então deu 11 horas para três por cento tá bom então por que vendeu porque o preço longe da média azul né essa é uma opção de venda vamos ver o que vai acontecer agora vamos ver olha o tanto que ela subiu cara olha o tanto que ela subiu então então você já tem que ficar feliz que vendeu em três por cento tá ou você espera como eu já falei você ou você vende quando o preço tá muito longe da média azul você nunca vai saber se vai continuar subindo né não tem como saber mas olha só como o moleque nunca fechou e o preço foi lá pra cima então agora sim realmente o preço tá muito longe da média azul né muito longe jogando aqui ó seus oito por cento né oito por cento então vamos continuar ver o que vai acontecer com o leque tá bom olha só agora olha caiu caiu bastante né de oito por cento caiu pra deixa eu ver aqui ó tava em oito por cento caiu agora pra isso vai subir ó ele subiu tá 14 por cento depois caiu pra nove por cento tá mas olha só como tá o leque já o leque não fechou então não tá mostrando venda tá bom mas você pode ficar de olho na moeda no grafito de uma hora no grafito de uma hora pra não acontecer não sei ó ó quando você voltando a cair tá olha a fez a visão do leque tá nas três métricas olha lá olha lá olha lá deixou tudo ó ó agora tá mostrando quase mostrando venda e agora pronto ó aqui pode ser uma venda tá pode significar uma venda porque tá fechou o leque então vamos ver quanto por cento do aqui ó de leque nem leque tá bom ó 5 por cento né 5 por cento 5 por cento né 5 por cento ou em quantas horas, vou mostrar para vocês quantas horas foram, e um dia, um dia e quatro horas, 5%, seguindo aí no leque de compra, aqui ficou um leque de compra e um leque de venda, deu 5%, poderia ter ganhado 15%, poderia, porque o preço ficou muito longe, olha só a distância da média azul, 10% já estava ótimo, o preço longe da média azul já poderia vender, mas tem pessoas que não vai conseguir vender, então espera o leque fechar, o leque fechou, pronto, vende, então a gente vendeu ali, agora vamos ficar de uso, vai ter uma nova entrada, voltou a subir, ainda não abriu o leque novamente, agora abriu o leque, a gente pode comprar bem ali, já ganhando 5% agora a gente pode comprar aqui, porque comprar aqui, porque abriu o leque, olha só o leque abriu, então vamos ver se vai, se vai a pena continuar trabalhando essa moeda, vamos ver, olha só, pronto, isso aqui foi hoje, isso aqui foi hoje, então é para você comprar a moeda hoje, no gráfico de uma hora, se você está comprando o gráfico de uma hora, trabalha no gráfico de uma hora, para continuar fazendo o seu trade, então você vem 5% aqui para cá, trabalhando com os leques, leque de compra, leque de venda, aqui é uma nova compra, uma nova entrada, você poderia ter vendido aqui, como ficou muito longe da média azul, também ficou longe, não tem problema se você vendeu aqui, aqui ficou longe do outro dia, aqui é uma hora só, aqui uma hora ficou longe da média azul, aqui uma hora ficou longe da média azul, então você teve duas chances de vender ali, mas como a gente não agir muito duro, você poderia ter vendido aqui 100 mil, o importante não é vender no o topo, o importante é lucrar, tá, o importante é sair do lucro, então a moeda BNZ, o tempo gráfico de uma hora, no setap número 11, cada ano na entrada, né, cada ano na entrada, se você comprar, você vai ficar de olho, nos, nas médias móveis, para você sair da moeda com lucro, ou com estópio, né, com estópio, tá certo, valeu por assistir o vídeo até aqui, esse foi o vídeo explicando aí, você tá um pouco dos etapos, e a gente tem que se enviar dicas, né, porque tem gente que tá chegando agora, é importante dar nova dica aí, pra quem tá não assistindo os vídeos anteriores, então a gente tá analisando aqui a moeda BNZ, ela tem na Binance, se você não é cadastrado na Binance, tem link na descrição desse vídeo, tem várias exchanges, você pode se cadastrar em todas, mas pode trabalhar somente na Binance, porque é importante cadastrar em todas as exchanges, porque você, com certeza, vai ter uma hora que a moeda vai tá mais cara, niota, mais barata, niona, entendeu, então é muito importante você cadastrar em todas as exchanges, então é isso, é, é muito importante você que assistiu o vídeo até o final, dê um gostei, porque isso, é, isso faz o meu canal crescer, né, isso faz o YouTube divulgar o nosso canal, o nosso trabalho, isso é muito gratificante, isso é muito legal, então peço que vocês que acompanham o nosso trabalho, deixem um gostei legal, é, se não der pra compartilhar o vídeo com os amigos, pelo menos deixem um gostei, né, isso é muito importante pra mim e pro canal, né, o canal crescer e eu fazendo novos vídeos, outra coisa importante é que façam perguntas no vídeo, façam, porque, é, as perguntas vai virar tema pros nossos próximos vídeos, é importante vocês participar, é, falar onde eu tô errando, o que eu posso tá explicando pra vocês, ou a dúvida de vocês, qual tá abordando no próximo vídeo, tá ligado? Então, valeu e até o próximo vídeo, abraço. Tchau, tchau.